Deu e Slon Adelino Matheus tomou posse do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros na presença de militares e autoridades. Vai ser um comando de continuidade, o comando anterior estava com uma estrutura bem organizada. Vai ser renovação, vai dar uma nova motivação para a tropa e a partir daí traçar, logicamente, novos objetivos. Matheus assume o cargo que antes era ocupado pelo Coronel Márcio André de Moraes. O governador, Ronaldo Caiado, falou sobre o critério de escolha para o comando. O cidadão vai crescer dentro do Corpo de Bombeiros, dentro da Polícia Militar e da Polícia Civil, por mérito, por trabalho. Essa será a minha diretriz em toda a área de comando da Polícia Militar, Civil e Bombeiros. O novo comandante-geral trabalha há quase 30 anos no Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. exerceu várias funções estratégicas dentro da corporação. Ele é formado em Engenharia de Segurança e Gestão Pública, especialista em operações de salvamento. Ele pretende, em sua gestão, investir em qualidade e expansão do Corpo de Bombeiros. Nós temos um planejamento estratégico bem delineado, são ações que já estão sendo realizadas a cada ano. E o objetivo primordial de tudo isso é a qualidade ao cidadão, buscarmos, fazermos as coisas acontecerem. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás é formado por 2.751 bombeiros. Cerca de 850 viaturas são usadas no trabalho de resgate, combate a incêndio e salvamento. Nós sabemos que hoje o Estado de Goiás, o Corpo de Bombeiros aqui, tem mais de 2.700 colaboradores, que estão, que tem mais de 15 a 20 especialidades, que tem prestado um serviço de relevância à sociedade goiana.